Oi meninas, já começa o vídeo assim porque esse vídeo é pra meninas. Eu andei fazendo umas comprinhas, quer dizer, eu sempre faço comprinhas, mas neste mês, no mês de agosto que passou, eu fiz mais comprinhas, digamos assim. Daí eu resolvi reunir tudo num vídeo, mostrar pra vocês, assim vocês têm uma ideia dos produtos que a gente encontra aqui em Nova York e também vocês podem me dizer quais que vocês acharam mais interessantes, que eu voltei a fazer resenhas no blog, etc e tal. Só queria avisar que nem é todo mês que eu, como eu disse, não é todo mês que eu compro isso, foram exceções que aconteceram, hoje tá muito calor. Então tá, eu vou começar logo pro vídeo não ficar muito grande. Eu vou começar com as comprinhas da Elfie, que é essa marca aqui, né, I Sleep, I Sleep's Face, abreviação, né, e é uma loja que eu já fiz post no blog aqui de Nova York, que ela tem maquiagens muito baratas, muito baratas. Então eu estive lá e comprei algumas coisinhas. Comprei lenço removedor de maquiagem. Eu adoro ter esses lencinhos pra retirar maquiagem, eles são bem grandes, acho que não preciso mostrar como é que é um lencinho, né. Mas tipo um pacotinho desse com... 20? Eu achei que tinha mais. São 20 toalhinhas, custa 3 dólares, mas cara, rende muito, assim, rende muito. Com uma toalhinha eu consigo tirar, gosto pra tirar a delineadora, essas coisas, sabe? Depois pro rosto eu costumo usar um creme de limpeza. Eu aproveitei pra comprar também... Esse batom esfoliante, porque eu costumo ter os lábios ressecados, assim, eu costumo morder e ficar tirando as pelinhas, isso não é bom. Daí eu comprei ele assim, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui ele tem umas partículas esfoliantes. E aí eu comprei, tem que passar ele, retirar, passar lip balm. Assim. E outra coisa que eu comprei na Elf foi um esmalte. É um tom meio azul, não sei se deu pra ver, mas o que eu queria destacar é que os esmaltes da Elf, eles são antialérgicos. Então, eles são livres de tolueno, formaldeído, dibutil... Ah tá, DBP. Então, eles são livres dessas substâncias e custam só 2 dólares, o que pra Nova York é tipo muito barato pra um esmalte. Esmalte aqui costuma ser mais de 5 dólares, então fica a dica. E tem bastante cores nessa loja. Quem tiver interessado em saber mais, tem um post no blog, só pra pesquisar lá. Eu também comprei na The Body Shop, que loja delícia, gente. Comprei essa manteiga corporal de morango. É super cheirosa. Ó. Super cheirosa. E nesse dia, toda loja tava com 40% off. Menos os kits presenteáveis. Então, eu trouxe essa manteiga. Eu não lembro agora quanto é que foi. Tem que sair de uns 10. E essa linha de vitamina C deles é muito boa. Eu já usei as cápsulas de vitamina C, é pro rosto. E esse aqui é um serum que eu tava de olho há tempos. E aproveitei que tava com desconto e... Comprei até porque os meus cremes estão acabando. Daí já aproveitei e comprei também. Então, isso foi na Elf e na The Body Shop. Depois, eu estive na loja da Kiko. Na loja da Kiko, duas vezes. Sim. Pra quem não sabe, a Kiko está nos Estados Unidos. Eles estão chegando agora. Tem duas lojas em New Jersey. E eles têm uma loja em Nova York, só que fica em State Island. É lá no blog. Eu já expliquei como fazer pra chegar lá. É bem afastadinho. Mas, até o final deste ano, eles pretendem abrir duas lojas em Manhattan. Uma no Sorro e outra na Times Square, se tudo der certo. Então, eu fiquei sabendo que a Kiko abriu uma loja lá, no shopping, lá da State Island. E fui lá conferir. E fiz comprinhas. Então, eu comprei. Vamos começar. Vai começar por este lindo. Vou pegar as notinhas aqui, né? Pra falar o preço pra vocês. Um bronzer. Eu não tinha nenhum bronzer. E esse aqui é muito lindo. E assim, no dia que eu fui, nos dois dias que eu fui na loja, ela estava em seio de verão. Então, tinha muita coisa com 30% off. E esse bronzer era um deles. Ele acabou saindo por 19. Mas, vocês viram, né? É alto os bronzer. É muito grande, ó. Tamanho da minha mão. E eu não tinha nenhum bronzer aqui, que é uma marca super de qualidade. Pra quem não sabe, é uma marca da Itália, de Milão. Já tem lojas na Europa, né? Enfim. Outra coisa que eu comprei, que estava na promoção também, foi uma sombra unitária. Elas estavam 6 dólares, as sombras lá. Que é esse tom aqui, preto com glitter. Eu achei lindo. A pigmentação é ótima. E... E me... Comprei. Estava baratinho. Então, outra coisa super interessante da Kiko, que uma amiga já tinha me falado. Eu estava super curiosa. Na verdade, já experimentado o dela. Estava querendo um pra mim. É essa Beauty in Base Máscara. Que é como se fosse... Como se fosse um primer pra cílios. Então, ó. Ela é branca. Você passa nos cílios antes de aplicar a máscara e dá um super volume. Isso aqui foi 10 dólares. E também comprei... Outra máscara. Tô com o dedo todo sujo de sombra. É essa aqui. Que é a... Top Coat Máscara. Que ela tem um aplicador assim mais pequenininho. Que daí você passa mais nos cantinhos assim sem borrar. Essa também foi 10. Que mais? Aproveitei pra comprar a... Deixa eu ver o preço desse aqui. Um delineador pra lábios. Lápis delineador pra lábios. Que é um tom mais rosa, assim. E... Na verdade eu comprei porque eu perguntei pra vendedora qual cor de batom ela tava usando. E ela me disse que ela tinha passado um lápis. E era lindo e tava 4 dólares esse lápis. Então eu comprei. Então, outra coisa que eu comprei na Kiko foi um lápis preto. É... Sabe, efeito gel, assim, que ele é mais cremosinho e consequentemente mais preto. E tem a esponjinha aqui do lado. Então é esse Glossy Eye Pencil. Esse aqui foi... Esse aqui foi 10. Deixa eu ver... Esse aqui foi 8. Por causa do desconto que eu falei de... De sale. Então eu queria... Eu tenho um lápis preto, mas eu tava sem um, assim, em gel. Que é super preto. Então eu aproveitei o preço e comprei. E por fim eu comprei também uma... Ai... Sombra cremosa que também serve como delineador em pasta. Que é lindo esse tom de azul. E também tava em sale. Tipo, saiu por coisa de 6 dólares, sabe? Que pra um delineador em gel é super baratinho. Então essas foram as minhas compras na Kiko. Como é muito longe a loja, então eu aproveitei pra comprar o que eu tava afim. Porque não é um tipo de loja que dá pra ir toda a vida. Porque fica longe, né? Espero que eles venham logo pra Manhattan. E por fim... Quem acompanha o blog, eu fiz um post sobre lojas de marcas coreanas de cosméticos. Porque há várias marcas de cosméticos coreanas que tem lojas aqui em Nova York. E eu fiz um post. E a minha preferida ever é a Skin Food. E eu tive lá. E é claro que eu comprei alguns produtos. Porque a minha mãe e a minha irmã amam as máscaras. E eu comprei pra levar pra elas. Então eu comprei essa Rice Mask. Que é uma máscara de arroz. Pra dar luminosidade à pele. Essa aqui foi... 14. 14 dólares. Outra máscara que eu comprei na Skin Food foi essa aqui, a base de leite. Que a embalagem é uma fofura, porque já lembra aquelas caixinhas de leite. E ela é assim, tipo em spray. Essa aqui foi um pouquinho mais cara. Ela foi 19. Mas, você tem que pensar no custo-benefício. Que uma máscara facial dura muito. E essa marca é muito boa. Já falei, as máscaras deles são muito boas. E aproveitei e comprei também essa daqui. Que é uma máscara para os cabelos. A base de... Ovo. Vamos ver, né? O que que vai ser. A vendedora falou super bem. E... Eu resolvi experimentar. Então, essas foram as minhas comprinhas de beleza do mês de agosto. Como eu falei lá no começo do vídeo. Não é sempre que eu compro isso por mês. Esse mês foi uma exceção. Porque acabei visitando algumas lojas novas, né? E nem tudo aqui é pra mim, como eu falei. Comprei pra minha mãe e pra minha irmã também. E é isso. Queria aproveitar pra dizer que... Eu sou personal beauty shopper aqui em Nova York. Então, se você quiser vir pra cá e fazer compras inteligentes de cosméticos, é só falar comigo. Eu vou te ajudar a elaborar um roteiro especial de acordo com as suas necessidades. Te levar em lojas diferentes. Te ajudar a escolher os produtos. Tudo isso. Pra você não ir pra casa com produtos que você não vai usar. E também pros maridos e namorados que estejam aqui, que queiram fazer uma surpresa levando presentes cosméticos, né? Pra suas esposas ou namoradas. Ou até mesmo se a esposa ou namorada quer mandar listinha pro marido ou namorado que vem pra cá a trabalho. E a gente sabe que o homem não gosta muito de entrar nesse tipo de loja, né? Então, é só entrar em contato comigo que eu passo mais detalhes sobre o serviço. Tá certo? Se gostaram do vídeo, deem um joinha, por favor. Comentem. Inscrevam-se no canal. E não deixem de me seguir no Instagram, que eu tô sempre postando dicas de... Não só de Nova York, mas também de... Produtos de cosméticos que a gente encontra por aqui. Tá certo? Então, é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.